Olá pessoal, vamos lá para mais a correção dos nossos últimos exercícios. Hoje teremos nossa prova, então para que vocês possam ter noção se estão indo no caminho certo para a prova de hoje à noite, estarei disponibilizando mais essa correção. Então, dando algumas instruções, mesmo que eu vou passar escrito para vocês nos grupos, mas que sugira algumas dúvidas em relação a como armar algumas contas, principalmente a conta de publicação. Então, nessas circunstâncias, eu já vou deixar meio que a forma correta de montar. Você só vai armar e fazer a contagem da conta normal, tá? Porque a conta de subtração, quando a gente altera a ordem, os números de cima ou os números de baixo alteram os resultados. Então, para a gente ter um resultado uniforme de todos, eu vou seguir dessa forma. E vocês, basta armar a conta e fazer a contagem. Por exemplo, nesse caso de subtração. Ademais, é isso, tá? Sobre outra questão que teve uma dúvida do 54, eu acho que foi a última ou a penúltima, que o resultado ficou 1,8. Naquelas circunstâncias, é necessário que a gente coloque o zero e a vírgula. Então, o resultado fica 10,8. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar. Então, vamos começar com as atividades que foram pedidas de pós-centagem. A primeira pergunta foi para transformar. E no caso, assim, quanto é 8,5 de quatro centros? De quatro centros. Quando a gente faz a regra de três, a gente monta dessa forma. Sabemos sempre que vai ser em relação a 100, que é a unidade maior. Então, sabemos que 100 equivale ao quatrocentos, tá? Quanto de 8,5 a gente vai conseguir saber de quatrocentos? Que é justamente o número que a gente não tem acesso. Porque lembra que na regra de três, a gente pelo menos tem que ter três informações. Para que a gente possa descobrir essa última, que é a do x. Então, o mais importante disso aqui é saber como é que faz essa montagem. Porque se é quatrocentos aqui, o quatrocentos equivale ao cem. Então, sabemos do resultado do quatrocentos. E do 8,5 é o que a gente vai descobrir. Aí, a gente vai fazer justamente essa regra de três. Que vai ficar 100x. Porque 100 mais x é igual a 100x. E aqui a gente multiplica quatrocentos por 8,5. Que vai dar o total de 34,00. Eu não vou... Já que eu expliquei quanto de multiplicação, agora vocês precisam praticar, tá? Custa muito tempo da gente estar fazendo todas as contas de multiplicação. Então, vocês têm que ir praticando, buscando livros, até de ensino médio mesmo. Um ensino fundamental para a gente prosseguir. Porque a gente vai usar muito. Então, nessas circunstâncias, a gente acaba já fazendo de cabeça. Ou fazendo de uma forma que poupe mais tempo para vocês. E aí, o que acontece? Quando a gente vai fazer contas de porcentagem, é como se a gente fosse multiplicar esse por esse. Oito, para a gente saber a porcentagem de um número, a gente multiplica essa porcentagem pela numeração que você deseja. Simplificaria. Nesse caso, a gente utiliza a regra de três. Mas se vocês levarem em consideração, se a gente multiplicasse esse por esse, vai acabar dando o mesmo resultado, tá? Então, como é que a gente faz? Nessas circunstâncias, a gente... A diferença de uma conta de multiplicação para essa situação aqui, é que os dois últimos numerais, a gente acaba cortando, tá? Isso vocês vão fazer, basicamente, em todas as circunstâncias, cortar os dois últimos números. E, normalmente, comumente, são os zeros. Então, a gente vai cortar esses zeros aqui. E, nessa circunstância, o resultado fica igual a 34. Tem pessoas que colocam 34,00. Eu digo corta, mas a gente pode colocar a vírgula. Aí, ou elimina, ou deixa aqui, porque vai permanecer o mesmo resultado, tá? Deu para entender? Teve uma conta aí, também, que eu já fiz na aula, que foi... Ao invés de ser 8,5, foi 8. Então, 32, parece. 32,00. Então, quando a gente faz essa divisão, fica o total de 32. Ou assim, tá? Dá no mesmo. A próxima questão é sobre o 10% de mil. Vamos fazer da mesma forma. Sabemos que mil equivale ao 100 aqui. Então, nessas circunstâncias, sabemos a porcentagem de mil, mas a gente não sabe quanto é de 10%. Então, a gente não tem esse resultado aqui. Faz novamente a regra. E 100 vezes 100, 100x. E aqui, mil vezes 10 dá... Quanto vocês acham que dá? Isso mesmo. Nessa forma, 10 mil. A gente vai fazer a... O 100 daqui passa para esse lado, dividindo. Porque aqui, ele não vai ficar negativo. É porque eu não sei se vocês lembram dessa situação, mas quando a gente inverte a casa desse lado para esse, ele muda o sinal. Então, ele vai passar aqui a dividir. O 100, ele acaba dividindo esse resultado aqui. A mesma coisa aconteceria nesse resultado aqui. O 100, ele passou a ser multiplicado. Então, nessa forma, dá esse resultado. E aqui é a mesma coisa. É como se a gente passasse daqui para cá. Aí, a gente multiplica ele pelo resultado daqui de cima. Tá? Que o resultado vai ser... X é igual a... 100. Tudo bem para vocês? Vocês estão percebendo que eu não estou colocando 100%, não. Nem 34%, porque eu não quero a porcentagem. Eu quero o quanto é que dentro de mil, eu tenho de 10%. Se eu quisesse 10% de mil reais, vamos dizer assim. Quanto eu teria desse valor? Então, eu não tenho como ter esse valor em porcentagem. Eu tenho que ter em real. A mesma coisa é em ML. Por exemplo, se eu dissesse, eu quero 10% de 100%. Como é que a gente faz? Aí, faria dessa forma. Tá? Então, a gente não coloca 100%. A gente só vai colocar esse valor aqui. 100%. Se colocar a porcentagem, a questão está incorreta. Esse aqui. 30% de 300. Vamos fazer a mesma coisa. Sabemos que esse é o número maior. Então, sabemos que ele equivale ao 100%. E a gente não sabe quanto é de 30. Então, faz a regra de 3, que vai dar 100X. E aí, a gente faz a multiplicação de 300 vezes 30, que vai dar 9.000. A partir disso, a gente vai passar o 100, que está desse lado da casa do igual. E vai passar para esse lado, dividindo. Então, quando a gente faz a divisão de 100. Isso aqui é 100, tá? Vai dar igual a 90. Que a gente faz aquela divisão normal. Que vocês tiveram exercícios anteriores. Porque normalmente vai dar esse valor, tá? Normalmente não. Ele tem que dar esse valor. Aí, teve outra questão que eu pedi. Quanto é... Isso aqui foi o que eu achava que era 500, mas é 50. Quanto é 50% de 200? A gente faz a mesma coisa. Sabemos que esse é o número maior. Que equivale ao 100%. E o que está faltando é saber do 50. Que a gente não sabe. Por isso, bota o X. Faz a regra de 3, que vai dar 100X. E 200 vezes 50, que vai dar... E X igual... Aí, lembra que o 100 vai vir para cá, dividindo. Faz a divisão. Que vai dar 100. Aí, eu pergunto para vocês. Na questão, eu tinha falado quanto é 50% de 200. 50% de 200 é 100. Agora, se eu pedisse em porcentagem, por exemplo. Quanto é 50% de 200 em porcentagem? Seria irrelevante. Porque a gente já sabe que 50% de 200 é igual a 50%, que equivale a 100. 100 não é 50% de 200? Então, ele não fica em porcentagem. Porque se o 100 fosse igual a porcentagem, ele seria igual a 50%. 50% de 200 é igual a 100. Então, não tem como colocar a porcentagem aqui, porque está incorreto. Porque 50% não equivale a 100%. 50% de 200 é justamente 50%. Então, seria irrelevante pedir a porcentagem. Nesse caso, eu pedi só a questão de valor. Valor sem porcentagem. Que é diferente. Se eu tivesse pedido porcentagem, por exemplo. 100 de 200 equivale a quantos porcento? Ele equivale a 50%. Tudo bem? Pronto. Aí, as próximas questões que eu pedi foi em relação a... Novamente, regra de 3. Com a questão do NACL, para a gente fazer essa preparação em forma de regra de 3. Eu falei que o resultado final não é simplesmente o número. A gente tem que dizer do que ele está se referindo. Então, quando a gente vai preparar, a gente sabe que é 0,9 gramas de NACL. Ele equivale a 100 ml. Quantos gramas de NACL, a gente não sabe, tem para 1.000 mililitros de NACL. Então, o importante daqui é saber o que colocar abaixo do outro. Lembra que eu falei para vocês que as relações, elas devem... Desculpa. As relações, elas devem estar nas mesmas casas. Por exemplo, NL abaixo de NL. Então, vai funcionar da mesma forma, tá? Desculpa, gente. O pedal aqui caiu. Então, a gente vai fazer essa continha e vai fazer a regra de 3. Normal, como a gente estava fazendo até agora. Tudo bem? Que vai ser... X vezes 100 vai ser igual a 100X. E 100 vezes 0,9 vai dar 900. Aí, a partir disso, a gente vai dividir. Lembra que o 100 vai passar para esse lado, dividindo esse número. Então, a gente faz a divisão, que vai ser o total de 9. Aí, vocês acham que o resultado acabou por aqui? Não, o resultado não acabou por aqui. Porque eu quero saber se 9 é de quê? É de ML? É de grama? Isso mesmo. Mas vocês tenham respondido. Tem que colocar dizendo que equivale a 9 gramas de NaCl. Se não colocar dessa forma, a questão está incorreta. Porque eu não vou saber do que você está se referindo. Existe um número, mas eu não sei qual é a referência dele para fazer, por exemplo, um tipo de substância no laboratório. Como, por exemplo, o NaCl, que a gente realiza muito para saber a contagem. Então, a gente tem que saber dessa forma como é que pode ser feita essa conta. Se a gente não souber que está equivalente a grama, a gente pode fazer a contagem diferente. E os resultados automaticamente podem dar contraditórios quando a gente for fazer a solução, tá? Aí, vai seguir os mesmos exemplos para as próximas questões. A gente já meio que consegue fazer da mesma forminha. Vai colocar o 0,9, que são resultados que já temos, para 100 ml. E eu quero saber de 500 ml, quanto eu vou ter. Faz novamente a regrinha de 3, que é essa relação cruzada, que vai dar 100x. A gente sempre responde começando pelo x e o número que está inverso a ele. Que vai ser igual a 100x, que vai dar a multiplicação de 500, vezes 0,9. Que vai dar o total de 450. E quando a gente passa dividindo esse número aqui, vai dar o total de 4,5. O que? Gramas de NaCl. Essa aqui, por exemplo, eu vou dividir aqui, só para vocês, né, sintomizarem. Mas, ó, 450 dividido por 100. 100 dá por 450? Dá. Dá por 4, né? Porque 4 vezes 100 vai dar 400. Eu baixo o 50, porque é o que restou. O 50 dá para o 100? Não dá. Então, eu vou e coloco a vírgula aqui. Eu colocando a vírgula aqui, eu consigo ganhar um 0. Dessa forma, 100 por 500, eu consigo pôr 5. Nessas circunstâncias, o resultado é 4,5. Tá? Deu para entender? Pronto, vamos para a próxima questão. 750 ml de NaCl a 0,9. Então, a gente faz novamente a armação dos valores que já temos. Que é o de 0,9 equivale a 100 ml. E a gente não sabe o valor que dá de gramas de NaCl para 750 ml, mililitros. Então, a gente faz a regrinha, começa pelo x, que dá igual a 100x. Faz a multiplicação, que vai dar igual a 675. O x aqui vai passar a dividir, a dividir esse valor aqui, que vai dar o total de 6,75. Acabou por aqui? Não. 6,75 de quê? Gramas de NaCl. Tá? Espero que não tenha sobrado nenhuma dúvida sobre essas questões. E agora a gente vai para modificação de litros para mililitros. Porque lembra para vocês, que eu até deixei aqui, ó. Tá vendo? Que é essa ordem que a gente tem da grama e do litro. Eu coloquei da grama aqui e do litro aqui. Que é isso que vocês precisam meio que decorar mesmo a ordem. Para saber se vai dividir ou multiplicar. Se vai dividir por 10, por mil, por 100. Ou se vai dividir por 10, por mil, por 100, por mil. Então, vocês têm que saber isso. Porque essa forminha aqui, a gente não coloca em prova. Então, o aluno precisa saber. Tá? Então, a gente precisa transformar o litro em mililitro. Nessa casinha aqui, ó. Quando a gente sabe sobre ela. Se a gente vai transformar da esquerda para a direita. Então, a gente vai multiplicar. Se fosse da direita para a esquerda, iríamos dividir. Como eu vou pegar o litro para o mililitro. Eu avanço quantas casas? Um, dois, três. Então, nessas circunstâncias, eu vou multiplicar por mil. Porque a gente vai acrescentando um zero a cada casa. Então, a gente simplesmente multiplicaria o dois por mil. Que vai dar igual a dois mil. Só que eu falei para vocês que também tem a opção de fazer com a regra de três. Na regra de três, a gente sabe que um litro, ele tem quantos mililitros? Ele tem mil mililitros. Dois litros tem quantos mililitros? A gente não sabe, que é o que a gente vai descobrir. Então, a gente faz essa regrinha. Começa pelo x, que vai ser um x. Que eu tanto poderia colocar um x, como simplesmente só colocar um x. Sem eu colocar um, não precisa. E aí, eu faço o mil vezes dois. Que vai dar igual a dois mil. E dá o mesmo resultado. Então, tanto faz. Toda vez que você quiser, ou você multiplica ou divide esse número. Pelo valor da quantidade de casinhas que você avançou. Ou você pode fazer com a regra de três. Mas aí, como vai chegar o mesmo resultado. E é mais prático fazer logo dessa forma. Eu posso pedir que vocês façam simplesmente a armação da conta de multiplicar. Na prova. E pode ser considerado normal. Pode ser considerado correto, na verdade. Esse aqui é para transformar 23 quilolitro em litro. Então, novamente, a gente olha nessa casinha. Que vai ser daqui para cá. Quando é da esquerda para a direita, a gente multiplica. Então, dessa casinha para o litro, eu conto uma, duas, três casas. Então, novamente, eu vou multiplicar esse 23 por mil. Quando a gente multiplica o 23 por mil, fazendo a conta normal, multiplicando. Vai dar igual ao total de 23 mil litros. Ou a gente faz a regrinha de três. Um quilolitro equivale a mil litros. Quantos quilolitros teríamos? Faz a continha e automaticamente vai dar esse mesmo resultado. Não tem problema nenhum fazer dessa forma ou dessa forma. Lembrando que sempre vai ter que ser a casa igual ao número de baixo. Você não poderia colocar o mil embaixo desse quilolitro. Porque um abaixo do outro tem que estar na mesma casa da definição de litros. Que nesse caso é quilolitros. Então, o mais complicado da regra de três é só você saber onde colocar cada coisa. Aqui. 10 quilograma para transformar em grama. A gente utiliza. Só muda a tabelinha, mas no fim, divide e multiplica igual. O que a gente vai fazer? O quilograma está aqui. Por grama são três casas. Então, a gente, de novo, vai fazer só a multiplicação desse valor por mil. Porque avançamos três casas. Tá? E nesse caso vai ser igual a 10 mil. Quando vocês forem fazer a continha, vai ser igual a 10 mil. Tudo bem? No final, eu vou perguntar uma coisa para vocês. Esse aqui é 5 mil gramas para transformar em quilogramas. Então, agora vai ser ao contrário. Eu quero transformar o grama em quilograma. Então, quando a gente vai daqui para cá, a gente passa a dividir. Então, a gente faz a divisão de 5 mil por mil. Lembra? Só que a gente vai fazer... Não, a gente não vai fazer a divisão. Desculpa. A gente não vai fazer a multiplicação. A gente vai fazer a divisão. Então, nesse caso, ao invés de multiplicar, eu vou fazer a divisão. E quando a gente faz a divisão, dá igual a 5. Ó, 5 mil por mil. 5 dá? 5 mil dá por mil? Dá. Por quê? Mil vezes 5 dá igual a 5 mil e não sobra nada. Então, esse é o resultado. Muito simples, né? E nesse caso aqui, mesma coisa. A gente vai transformar o miligrama para grama. Então, nesse caso, a gente multiplica. Não, a gente vai dividir. E a gente vai dar aqui para cá. Então, a gente vai dividir por 1, 2, 3 casos. Novamente, dividimos por 1.000. Que vai dar o total de 1,5. Agora, eu pergunto para vocês. Essas últimas questões que foram... Essa... Essa daqui que deu 23 mil. Essa... Essa... E essa estão corretas? Quem respondeu que sim, a resposta está incorreta. Porque eu não sei o que é que eu coloquei aqui. Esse... Esse resultado aqui. Que eu coloquei para vocês. Esse aqui, quer dizer... Estou ficando birita. Vocês acham que está correto ou não? Qual é a resposta de vocês? E esse aqui? Está errado, gente. Porque eu não sei o que esse número está se referindo. Esse 1,5 é miligrama ou é grama? Não tem como saber. Então, a resposta aqui é 1,5. E aí? TikTok, TikTok, TikTok. Se eu estou transformando miligrama em grama, eu transformei em grama. Então, o resultado aqui é 1,5 grama. Aqui, o 5. É 1,5 grama ou quilograma? É 5 quilograma ou grama? 5 quilograma. Tá? Agora sim está correto. Esse resultado aqui. De 10 mil. É o resultado da quilograma ou da grama? Da grama. Porque eu transformei o quilograma em grama. Tá? Tá vendo vocês? Espero que alguém tenha de estar assim. Oxi! A professora nem colocou se era grama ou quilograma. Se era litro ou miligrama. Porque isso é falta de atenção, tá? A gente precisa colocar no final cada um. Por isso eu resolvi colocar só no final. Para ver se na cabeça de vocês, vocês lembraram dessa regrinha. Essa aqui. 23. 23 quilogramas para transformar em litros. Qual é o resultado? 23 litros. Tá? Não é quilogramas. E esse último, que na verdade foi o primeiro, que deu o resultado de 2 mil litros em mililitros, é 2 mil mililitros. Tudo bem? Espero que tenha ficado... Que tenha clareadamente de vocês. A prova vai basicamente funcionar dessa forma. Então, tudo que foi corrigido e tudo que foi dado em aula é o que vai cair em prova. Nada mais do que isso. Nada diferente. Você sabendo esses processos, você vai se dar bem. Eu entendo que vai existir algumas confusões, mas a gente vai se ajeitando, tá? Eu quero que vocês saibam, saindo dessa cadeira, resolver questões de porcentagem, resolver questões de regra de 3. Saber somar, saber dividir, saber multiplicar, saber subtrair. Vocês sabendo disso, vocês têm um futuro brilhante pela frente no laboratório. Quando for necessário realizar qualquer tipo de preparação, de solução. Porque a gente utiliza a matemática dessa forma. Eu sei que a gente acha que quando está na área da saúde, vai achar que está longe de matemática. Mas quando a gente trabalha no laboratório, a gente precisa saber, pelo menos, esse básico, tá? A segunda unidade vai funcionar mais ou menos da mesma forma. Para que a gente vá acumulando conhecimento e vá unindo um assunto ao outro, tudo bem? Espero que tenha ficado claro para vocês. Até a noite, né? Nossa prova vai iniciar às oito, às oito e meia. Eu vou repassando para vocês as informações. E todas as instruções dessa prova. E até mais. Um beijo. E até mais. Obrigado.